Quem abre o coração para Deus, não se arrepende de atender a direção dada por Ele, pois Sua Palavra é fiel e verdadeira. Eu patrocinei a mim mesmo e Deus veio me tratando. Ele me ajudou a controlar minhas finanças, me deu um tecnólogo, me deu uma faculdade, condições de estar comprando meus aparelhos para estar trabalhando, que eu me formei em estética e cosmética. Eu comecei a me sentir incomodada de fazer algo mais para Deus. E o missionário disse, patrocina a empresa que você não tem. Aí eu patrocinei uma empresa que não tinha nome, que não tinha nada. E essa empresa nasceu, ele me deu o nome, o espaço. Até um pequeno jardim na frente da minha sala tem que eu pedir também, porque lá não é só a minha fonte de renda, lá é onde eu ganho almas para o Senhor, que foi esse o meu pedido. E com Ele na minha frente eu sei que eu vou conseguir muito mais, em nome de Jesus. Em qualquer situação, a melhor alternativa é confiar em Deus. Ele sabe o que precisamos e nunca nos desampara. Olá, missionário R.R. Soares e a todos do Brasil. Me chamo Nihilu, sou de Hariana, na Índia. Há algum tempo eu estava morando em Dubai, para tentar ajudar a minha família enviando a eles algum dinheiro. Mas eu me enganei. Quando cheguei lá, não consegui arrumar emprego, porque não liberavam o meu visto. Desesperada por conta do dinheiro estar acabando, encontrei a sua página na internet e resolvi enviar uma mensagem contando toda a minha situação. Prontamente me responderam. Me orientaram a orar buscando a direção de Deus para que as portas se abrissem e eu seguisse um caminho, mesmo que fosse para que eu voltasse para casa. Glória a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado ao redor do mundo através deste ministério.